A Magi adora facilitar a nossa vida, olha só. Delícias de carne, pra você variar todos os dias com muito sabor. São seis receitas diferentes. Escolha uma receita, pegue a carne, junte tudo e pronto, tá pronto. Você não vai falar nada? Não posso falar de boca cheia, mas me dá mais um pouquinho. Bandida! Delícias de carne, pra fazer bem todo dia. Afinal, Magi é Nestlé.